Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Bruno Nunes e vamos começar mais um Starreel Reviews. E hoje no canal vamos conhecer o acto de figura do John Wick, capítulo 2, versão Bootleg. E antes de começar o nosso vídeo review, eu venho convidar você a se inscrever no canal. É muito fácil e muito simples. Basta você clicar nesse botão de se inscrever e logo em seguida clicar no sininho de notificações pra você não estar perdendo nenhum vídeo review novo aqui no canal. E se gostar aqui do vídeo, não deixa de deixar o seu like. Acto figura do John Wick, capítulo 2, do segundo filme da franquia. Figura inspirada no segundo filme da franquia do John Wick. Uma figura alternativa Bootleg da marca. Marca original seria a Mayfax, né? Até ainda tem aqui a logo da marca original, que eles não tiveram o trabalho de estar tirando. E que a gente vai ver aqui no canal se vale a pena você adquirir essa figura. E se essa figura é de boa qualidade. É isso que a gente vai conferir agora no canal. E vamos começar aqui pela caixa. Que a caixa praticamente é uma réplica aí da figura original, né? Tirando aqui apenas alguns selos, né? Aqui na frente escrito John Wick. John Wick, capítulo 2, acto de figura Mayfax, né? O número da série 085. Aqui tá o nome da Lyosgate, né? Que seria o nome da companhia aí do filme, né? A marca aí da distribuidora do filme, né? Se não me engano, creio que seja isso. Bate da frente aqui mostrando o blister, né? Da figura com seus acessórios. Vamos aqui, do lado aqui. Mostrando aqui uma pose do John Wick que você pode estar fazendo com a figura. Muito bacana, né? John Wick. Guiando rabos. Olha só. Vamos ver aqui a outra lateral aqui também. Outra pose que você pode estar fazendo com a figura aqui. Muito bacana. John Wick, capítulo 2. E na parte de trás aqui, olha só. Mostrando as possibilidades de pose que você pode fazer com essa figura. Muito bacana, né? Será que vai dar pra fazer todas com essa figura? Vamos aqui na parte de baixo aqui que tá escrita aqui. Vamos ver que tá escrita aqui na parte de baixo aqui. Uma figura... Aqui tá alertando que é uma figura pra dar pra uma pessoa acima de 15 anos de idade. Uma figura voltada para o público mais adulto, né? Alguém de 15 anos pra cima. Logicamente, só que a figura não é... Não faz parte do universo infantil, né? É mais uma linha colecionável pra o público mais adulto. E aqui na parte de cima que é escrito... John Wick, capítulo 2. E vamos tirar ele da caixa aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tirar a caixa aqui. A caixa é muito boa, hein? Qualidade muito boa aqui. Mostrando aqui pra vocês. Olha só. Apesar de ser uma Multileg, mas a caixa... Qualidade é bem boa. Se compara até com uma caixa mesmo... Com uma caixa de uma figura original, né? Então não tem o que reclamar da caixa. É, aqui está o blister. Olha só. O blister aqui contém boneco, né? As armas extras. Uma mãozinha extra aqui. Uma head extra. E as mãozinhas extra. E o cachorro, né? O cachorrinho dele aqui. Ele pega esse cachorro aqui no final do primeiro filme, né? Ele vai... Ele... Acho que ele invade a veterinária lá. A veterinária, né? Pra se medicar, né? Ela encontra esse cachorro aqui. Olha só. E o que acompanha mais? Olha que legal essa linha de figura, né, cara? Que a... Pelo menos aí a Bandai, né? Poderia... Pelo menos a maioria das figuras. Porque eu conheço da Bandai. SH Figury Arts não vem, né? Acompanha uma base. Olha só. Uma base. Apesar disso aqui ser uma bootleg, né? Mas... Logicamente na original também vem. Mas acompanha uma base. Olha só que legal. Um item... Acredito que não custa nada você mandar uma base. Para... Para o cliente, né? Para você estar... Podendo ter possibilidades maiores para fazer pose nas figuras. Bem bacana. E vamos conhecer os acessórios extras que acompanham essa figura. Acompanha uma mão ele segurando a caneta. Uma mão aqui para segurar a arma, né? Um par de mão de punho fechado, né? De mão fechada. E uma mão aqui meio semi-aberta, né? Olha só. E uma mãozinha aqui que eu creio que é para segurar uma arma. Olha só. Acompanha aqui. Eu não sou muito bom em arma, hein, galera? Então se eu posso errar aqui. Você acompanha aqui um fuzil, né? Olha só o detalhamento, hein? Desse fuzil. Tem um tipo de um... De um tecido. Olha só. Bem flexível, né? Muito bom isso. Não é plástico, né? Olha só. Detalhamento desse fuzil. Muito bacana. Gostei. Acompanho uma doze. Olha só essa doze. Eu creio que seja a doze, né? Eu não sou entendedor de armas, galera. Mas eu acredito que seja uma doze. Olha só. Bacana. Detalhe aqui da doze. Muito bom. Acompanho aqui as pistolas, né? Olha só. Acompanho a doze, né? Outra aqui. Mostrando aqui pra vocês. E acompanho uma head extra, né? Com o rosto dele todo cheio de sangue. Olha só. E a base, né? Acompanha a base. E acompanha esse cachorro como extra, né? Na primeira versão aí da figura, que seria do volume um, não acompanha o cachorro. Já essa segunda versão do volume dois, o John Wick, né? Já acompanha esse cachorrinho. que ele encontra, né? No final do filme. No final do filme, do primeiro filme, ele encontra esse cachorro aqui. Eu não vou falar do dois, porque eu não assisti ainda o dois. John Wick dois, né? Eu tô mais resumindo pelo um, né? Pelo que eu assisti. Mas aí, companho, esse cachorrinho extra, que eu acho muito bacana aí, pra você tá fazendo um set aí, com o cachorrinho. E olha só, cachorrinho bonitinho, hein, galera? Olha só. Achei a cara mega desse cachorro. A expressão facial dele tá muito boa, na minha opinião, né? E olha só. Seria um Pitbull, cara? Não sei. Ah, será que... Que raça que é esse cachorro? Deixa aqui nos comentários, galera, que eu não sei. Será que é um Pitbull? Você saber a raça desse cachorro, deixa aqui nos comentários. Mas é bonitinho, hein? Legal, hein? Qualidade muito boa também, da... desse cachorrinho. Tá aí uma opção aí, pra você tá deixando do lado, né, John Wick, esse item extra que vem na figura volume 2, né? A figura do John Wick. O que a gente vai fazer agora? Vamos numa conferida nas articulações dessa figura. Vamos ver se as articulações estão boas, pois se trata aí de uma bootleg. Vamos começar aqui pelos braços. Olha só. Articulações rígidas, né? Tem articulações duplas aqui, pra tá... movimentando. Olha só. Isso é bom ter articulação aqui na mão, né? Articulações na cabeça. Tem articulação aqui no peitoral, uma pequena articulação aqui no peitoral. Aqui no peitoral aqui, olha só. Pra você fazer alguma movimentação aí. E aqui na cintura também tem articulação. Isso é bom. As articulações, por enquanto, estão de boa. Aqui na perna também tem articulação, olha só. Articulações também estão bem rígidas, né? São rígidas, não bem rígidas, mas estão rígidas, não são moles. A gente pode falar aqui no pé também. Deixa eu ver se tem articulação aqui no pé. Então, no pé, a única articulação que tem aqui, aqui não tem mobilidade, hein? Olha só, galera. Aqui no sapato dele não tem mobilidade. Tem articulação aqui, ó. Na ponta do sapato tem uma articulaçãozinha. Articulação aqui na ponta do sapato. Eu tenho que falar da articulação. Articulações estão boas, mas existe um pequeno problema aí. Questão, olha, dos encaixes, né? Olha só. Sai com muita facilidade, tá vendo? Mas isso, galera, sai, mas isso você pode estar, se sua figura vier, como se trata de uma bootleg, é meio aleatório, questão da qualidade das figuras, isso você pode colocar uma colinha, ó, você pode colar, né? E fixar melhor. Então, eu acho que isso daí não chega a ser um problema tão grave, assim, que isso daí é solucionável, né? Um problema solucionável que você resolve aí com uma cola, né? Em questão desses encaixes, pra você deixar mais fixados. Fora isso, em questão a articulações, que eu acho que é o principal aí, pra você tá fazendo a pose, tá de boa. Mesmo assim, não interfere muito, né, galera? É uma figura que, né, é pra você, é uma figura voltada mais pro público adulto, acima aí de 14 anos, né? É uma figura pra você fazer a pose e deixar ela poseada, né? E não tá mexendo muito. Então, essas são as características aí da questão dessa figura, né? Da questão das articulações e o defeitinho aí da questão dos encaixes que você pode tá resolvendo aí com uma colinha. E vamos conhecer melhor essa figura, né? E vamos aproximar mais de perto que é pra gente tá conhecendo melhor todos os detalhes dessa figura aqui. Olha só a face dessa figura. Ela não é uma face igual o do personagem, né? Do John Wick. Mas é uma coisa que lembra, né, galera? Não é uma coisa perfeita, sim. Isso daqui não é um Hot Toys, né? Pra gente tá falando. Mas é uma coisa que lembra, sim, o John Wick, né? No caso aqui, o Ian Williams. É uma coisa realmente que lembre. Olha só. É tipo, galera, se a gente for analisar assim, é tipo aqueles quadros pintados pintados a óleo, né? Sabe aqueles quadros que você pinta a óleo e você chega de perto e você não consegue só ver a tinta se você chegar de onde você consegue ver a imagem? Então, é mais ou menos assim. Pra explicar, né? Acho que de longe ele lembra mais do personagem do que de perto. Mas é... Afasta a minha opinião. Realmente, lembra o personagem. Tá bem bacana. Vamos descer aqui. Olha só. O acabamento dessa figura eu achei bacana também em questão do acabamento da figura. Olha só os detalhes. Muito bacana, né, galera? Aí que não, às vezes, não tem condições de estar fazendo uma coleção de Hot Toys, né? Tem essas versões aí mais baratas aí pra você tá fazendo coleção de personagens de cinema, né? Olha só que figura muito bonita, hein? Realmente, hein? Apesar daquele probleminha que é, na minha opinião, solucionável você coloca uma cola ali e já resolveu esse problema na questão dos encaixes aí pra mim tá de boa. Visualmente ele tá muito bacana. Deixa eu virar aqui pra galera que tá acompanhando mais, né? Olha só. Muito legal essa figura aqui. A parte de trás não tem muito que mostrar também, né? Ele tá com blazer preto aí. A mesma assim só pra galera tá conferindo melhor essa figura aqui. Gostei. A questão da pintura também eu acho que tá bacana. figura bem bacana mesmo. Aí está mais uma possibilidade de pose que você pode fazer com essa figura. Coloquei aqui fiz um cenário com o cachorro dele, né? Troquei a face coloquei aquela face sangrenta dele, né? E coloquei aqui a pistola ele segurando a pistola. Olha só que bacana, né galera? Essa face deixa eu aproximar de perto aqui pra galera tá vendo. Eu achei que ela tá muito bem pintada, né? Tem umas farinhas aqui que eu não gostei na questão aqui da frente, né? Faltou um pouco de acabamento aqui mas é uma coisa também que você pode tentar aí se por acaso a sua figura vier da mesma que a minha, né? Você pode estar pintando essa parte aqui, né? Dando um acabamento melhor aí. Mas essa parte aqui não me agradou muito não. Essa parte aqui da frente aqui não. Acredito que da figura original não seja assim. mas olha só legal, hein galera? Deixa eu mudar o ângulo aqui pra galera tá vendo aqui. Realmente uma figura bem bacana. Mais uma pose que você pode tá fazendo com esse personagem com o John Wick, né? Eu acho legal dessas figuras articuladas o quê? Que é a figura que você vai deixar exposta, né? Você deixa essa pose se passa um tempo aí você enjoa dessa pose você pode tá mudando a pose do personagem diferente das estatuetas, né? Das estatuetas é uma pose só, né? E fica ali essas articuladas você pode tá variando a pose, né? Do personagem colocando mais que você goste, né? Tem essa pose aqui ele segurando a doze deixa eu fazer a pose ele segurando a pistola ele sabe então são variações possibilito você tá fazendo durante o tempo aí, né? Mas é bem bacana hein? Olha mostrando aqui pra vocês muito bacana esse personagem é um personagem bem querido pela galera até a questão do ator, né? Do Guiano Reeves, né? Acho que é um ator querido por muita gente necessariamente você não precisa nem ser fã nem gostar do filme John Wick, né? Mas você tem aqui uma figura que é a imagem do ator Guiano Reeves, né? Você pode tá comprando eu sou fã do Guiano Reeves em outros papéis de filmes, né? Você pode tá comprando essa figura e deixar ela exposta como uma representação do ator, né? Do Guiano Reeves Eu acho bacana também É uma figura aí que mede 15 centímetros de altura Vamos fazer as considerações finais aqui relacionado a essa figura do John Wick bootleg, né? É uma figura que me agradou bastante realmente me agradou bastante visualmente em questão dos defeitinhos que eu falei em questão do encaixe, né galera? Mas é solucionável é só colocar uma cola que você não vai ter mais esse problema relacionado o braço tá saindo a parte aqui do braço tá saindo então não vai ter esse probleminha Lembrando sempre falando que bootleg é uma coisa sorte aleatória, né? Minha figura pode vir com uma boa qualidade a sua pode não vir então não existe um padrão de qualidade quando a gente se fala em figuras bootleg mas sim essa figura aqui tá bacana gostei bastante é meio acho que um ponto negativo foi a questão da outra face outra face que tá com o rosto cheio de sangue eu não achei ela muito bem feita mas e sim no contexto em geral a figura me agradou muito vocês podem ver que é uma figura realmente muito bacana e vamos de nota de 1 a 10 se eu vou dar uma nota 8 pra essa figura mereceu 10 porque é questão das articulações ali do encaixe daquela outra face que eu não curti muito mas e sim merece nota 8 uma nota 8 é uma nota muito boa pra essa figura aqui agora vale a pena você adquirir essa figura aí você tem que fazer uma pesquisa aí eu não sei quanto que tá sendo comercializada a figura original você tem que fazer um comparativo questão de preço se existe uma grande diferença da figura original pra figura bootleg se a diferença for grande relacionada a figura original eu recomendo você tá pegando essa figura aqui versão bootleg caso não existe grande diferença logicamente vai na original até a questão da qualidade com certeza é bem melhor do que uma bootleg você pega a original essa é uma opinião então só uma questão não sei quanto que tá sendo realmente comercializada a figura original mas aí você faz uma pesquisa em comparativo na questão da figura original e a questão bootleg se existe uma diferença brutal aí em questão o preço da figura e sim você pega essa bootleg aqui realmente é uma figura bem impressionante e bonita né e se você se interessou por essa figura vou deixar o link da compra aqui embaixo na descrição vem convidar você a participar das redes sociais do canal Instagram Reviews Facebook Instagram grupo de troca e venda grupo no WhatsApp o link vão estar todos aqui embaixo também na descrição E esse foi o nosso vídeo review de hoje se gostou não deixa de deixar o seu like fui galera e até mais tchau